Olá composteiros e composteiras, esse é o Minho Composteiro, eu sou a Vera Lemos, nós somos do canal Ateliê das Minhoca, você deve estar perguntando, o que é isso Vera Lemos? Vai ter festa, tem vela acesa, bom, eu vou explicar para vocês qual é a razão dessa vela, certo? Mas antes eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, hoje acabei de peneirar 20 kg de humus, tem média 20 kg, ele está bem úmido, certo? Mesmo com a umidade mais baixa, ele está úmido, não dá para ensacar, o que eu faço? E nem vendo esse humus, eu coloco aqui, ó, eu armazeno ele, certo? Nessa caixa aqui de isopor, e aí eu vendo depois, aí você fala assim, Vera, eu quero ensacar meu humus, como é que eu devo proceder? Pessoal, eu quero compartilhar com vocês exatamente isso, aqui é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi com o João Gomes do canal da Minhoca, certo? Como você vai ensacar seu humus, e para que fique bem barato, porque às vezes você é uma pessoa pequena como eu, né? E quer ensacar seu humus, e não quer ter um investimento muito alto, quer fazer essa experiência, então eu vou compartilhar com vocês essa experiência que eu aprendi com o João Gomes, ok? Então o que você vai proceder? A primeira coisa que você tem que se preocupar é o seguinte, é a umidade, tem que estar entre 40% a 50% da umidade do humus, por quê? Olha só, aqui tem vários dias esse humus já está ensacado, se ele tiver muito úmido, vai transpirar, certo? E vai criar mofo aqui dentro, isso não é interessante, aqui ó, aqui tem um quilo de humus, então a primeira preocupação é a respeito da umidade, certo? Em 40%, beleza, aquele humus que eu peguei lá, ó, que estava naquela caixa de isopor, e o que que eu faço aqui, ó? João Gomes, obrigado por me ensinar esse processo, você vai pegar um saquinho igual esse aqui, pesa um quilo, né? Ali no outro saco tem um litro de humus, vai sujar, gente, mas eu só quero ensinar para vocês o processo, como é que funciona. Ok, você vai encher o saquinho, vai derramar um pouco, né? Encheu esse saco, vai, opa, vai fazer lambança, mas tudo bem, não tem problema, problema, você vai precisar de uma vela, tá? Vou tirar isso aqui, ó, você vai precisar de uma vela, do isqueiro, ok? E uma régua, o que que você vai fazer? Tá, pesou direitinho, bonitinho, você vai fazer isso aqui, ó, você vai lacrar aqui assim, apertar, e você, opa, vamos tirar essa luva, porque se pegar luva, queima meu dedo. Então, vamos tirar luva. Você vai pegar essa régua aqui, você vai fazer isso e vai passar aqui, ó, aham, aham, aqui, ó, vamos ver se vai lacrar. Aquele ali eu fiz assim, gente, mas aqui eu tô compartilhando com vocês, vamos ver? Olha aqui, ó, já tá ficando, ó, de um lado já ficou, não é? Então, vamos passar um pouco mais, é porque o fogo tá muito baixo. É que o ventinho aqui, olha aqui, ó, ok, passa aqui, vocês estão vendo? Passa aqui assim, passa aqui, e aqui, ó, vamos ver aqui agora, olha aqui, ó, ó, gente, aqui tá lacrado um quilo de umço, ok? Então, vocês viram como é que funciona? Você simplesmente vai precisar de uma vela, de uma régua, um saco transparente, né? E uma boa umidade, entre 40%, pra que não tenha excesso de umidade, certo? Então, é isso, gente, eu tô passando pra compartilhar com vocês esse aprendizado que eu tive com o João Gomes do Canal da Minhoca, e agora, compartilhando esse aprendizado com você aqui do canal. Entre no canal, fortaleça o menino, a coroa, dá um like aí, pra que a gente possa trazer mais conteúdo pra você. Então, composteiros, obrigado! Obrigado! Obrigado!